O que é que é isso? Você morreu? Como é que você fala? Eu sou um morto que larga Você é um morto ou uma morta? Eu sou o seu tio Você é minha tia Também, porque pra te alimentar sim eu devia estar bem exercitado Meu Deus do céu, como eu estou muito triste agora É bom mesmo, porque sua dignidade está mais baixa que o seu peso Meu Deus do céu, você é um cara muito idiota O cara é pra me dar um socão Quem é? Você me conhece mano? Nem falei meu nome Desce Olha que trouxa, olha que trouxa Sou filho da mãe Traz a moto dele seu trouxa Eu ia atrás dele mano, só que eu sou gordo Eu não consigo correr mano, foi mal Você pode me ajudar a roubar a minha moto Cara, eu estou precisando de um mecânico O pneu está furado Eu também preciso de um mecânico O pneu da minha moto estourou mano Olha que cara idiota mano Eu tenho um brinquedinho aqui Vai, solta, sai da moto Vai, vai Atira, atira Não, não posso mano, não posso Senão eu me ferro, tá ligado Ah, então dá arma aí pra mim Não posso também não mano Essa arma é muito cara, tá ligado Que isso mano, que isso, vai Eu queria pegar a moto que foi roubada Que isso, o cara tem um AK mano O que que é mano? O que que é mano? O que que é mano? O que mano? O que mano? O que mano? O que mano? Não, esse cara é você porra Você que está com a GoPro aí Ah, eu também mano O que mano? O que mano? Cadê o mecânico mano? Achei o mecânico pra nós aí Calma aí, calma aí que eu vou te chamar O pedido da minha moto estourou mano Você sabe por que? Sai doidão, para com essa porra Você tá doidão de pedra Como que chama a moto? Como chama o mecânico? Rapaz, você tem que chamar ele, tá ligado? Chama ele que ele vem mano Eu também não sei mano Deixa eu ver onde que tá minha moto Deixa eu ver se minha moto tá aqui atrás ainda Só um segundo Mano, como é que chama a moto aqui? Sai da bike Sai da bike Se busca aqui é seu É o que mano? Se busca aqui é seu Não é meu não Minha moto tá ali Ih, tem um pirralho ali Sai daqui o D-menor Caralho O cara tentou na hora aí Olha o D-menor ali armado mano D-menor tá armado Cuidado 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 com esse D-menor aí Agacha aí gordão Não adianta mano Eu sou um alvo fácil Vai pra trás do prédio Ninguém quis ver Cadê o mecânico mano Eu chamei já Eu vou chamar também Calma aí E agora o que que eu faço com esses policiais Que não ajudem pra mim O mecânico não vem mano Ou você é mecânico Ou Não vem mecânico Eu vou Fazer umas coisas aqui Pra animar vocês aqui Que que é mano? Enquanto não vem o mecânico Vou animar vocês aqui um pouquinho Você faz comédia? Não Isso não é muito engraçado não mano Tá me dando raiva É É Eu tô com vontade de dar um soco no seu capacete mano Tem como parar aí Desculpa Desculpa Achei que vocês tenham Gostar Cadê esse mecânico mano? Deixa eu ver se minha moto tá ali no lugar Eu já volto Calma aí Beleza beleza Eu vou te seguir Tô sem nada pra Pra moto Que aconteceu aí vem Que aconteceu aí senhor Acho que deu Pico de insulina né Ih rapaz Deu AVC É acho que foi Coração dele já era mano Nem tá falando coitado Muito tiro muito tiro corre Tiro tiro Caraca Caraca Minha moto é essa aqui ó Só que ela tá ruim Ah Ela só anda de ré mano ó Quem é ela? Tá Eu vou levar ela lá Eu vou levar ela lá pro lugar lá Eu mesmo é andando de ré Beleza 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 Olha como é que tá o retrovisor Eu vou ficar ali te empurrando Ô Fuscão Sai da frente Eu não tenho um retrovisor O retrovisor Virou tipo um farol mano Ixi minha moto tá aqui do lado Opa Mecânico Cadê o mecânico? Alguém Alguém quer gravar motofrog aí comigo? Mano eu quero Mano eu quero mecânico mano Mecânico? Barra mecânico Barra mecânico Mas nunca vem mano É porque os mecânicos só tem o mecânico graubi Graubi tá meio embaçado Pode crer mano Vou fazer meu segundo trampo aí ó Quer ser mototaxi e motovrog Pô você podia virar mecânico mano Mecânico? É tô ligado que você já estudou mecânica porra Só sei fazer motovrog Motovrog é minha paixão Pode crer pode crer Motovrog é o bicho Eu vou chamar de novo aqui Não tem como roubar não mano A moto não tá andando Tem que chamar o mecânico Né Eu sou ladrão não tio Só porque eu tô mal vestido? Ué? Eu ia fazer alguma coisa contigo mano Não Não tem como roubar pô Não Tá falando que ninguém consegue roubar minha moto mano Tá ligado? Ah Tô sem esquina de preconceito Preconceito o que tio? Você é velho Olha a ideia do cara mano É E aí mano Vocês acreditam que aquele maluco que Roubou minha moto deixou ela ali na esquina Toda estourada mano? Puta que pariu mano E agora tio? Maluco folgado Tem que chamar o mecânico também É foda esse mecânico nunca vem Tá ligado? É Já mudei minha voz Tá ligado? Nada a ver Só tem um mecânico online Só tem um mecânico online Não tem dois Tem dois Mecânico Mecânico tá hosteo Tá tudo dormindo mano Tá tudo dormindo ele O que é que é que é que Aeeeeeeeee Aeee Aeeeee Aeeeeeee Mecãnico Me ajuda com a minha moto Ixi, tem que derrubar ela, mano Ô, manda de novo, tio, foi mal, foi mal, manda de novo Mecânico, o cara aqui é morto Pra lá, pra lá Mecânico, o cara aqui é morto Mecânico, o cara arrumou a empresa Estou procurando a empresa aqui pra eu ganhar dinheiro Pronto, mano Valeu, mecânico, é nóis Valeu, rapaziada, valeu, velhinha, é nóis, mano Tomara que o pneu não estoure agora, mano Caralho, que bagunça, mano, meu Deus do céu, velho Faz 10 minutos só ali, só pra conversar com os caras Vai, motinha que eu comprei, mano Vai, tiozão, vocês acham que é? Aí, ó Na real, ela era outra cor, né Agora ela tá essa corzinha aqui, mano Acho que eu vou virar Uber, motor Uber Onde é que fica o negócio do Uber, mano? Deixa eu ver aí Ô, mano, deixa eu perguntar pra vocês aí Ô, Fuscão, Fuscão Oi Onde é que fica a parada do Uber aqui, mano? Pra virar Uber? Pra virar? Ó, tem que entrar ali atrás ali Daquele negócio aqui, ali, ó Ali atrás ali tem lugar pra virar Uber? É Demorou, valeu, mano Esse aí, meu Ô, velho, gente, vai ter que esperar um pouquinho aí, velho Bele, bele, bele Mano, deixa ninguém levar minha moto não, hein Beleza, não deixa ninguém levar sua moto não, cara Ah, tem que ter nível 10, mano, pra virar Uber Eu tô nível 5 Transportador de drogas, habilitação de carro Eu tenho de carro e é de moto, mano Acho que eu tenho dos dois E aí, mano Aí tem que ter uns recitos aqui pra poder virar o... Tô ligado, mano Eu tenho que ter level... Eu tenho que ter 10 aqui, né, velho Tô 5 só Esse transporte aqui de... Ah, o Pitsiboy, eu posso usar minha moto, mano? Eu tenho que usar a moto do trampo É a moto do trampo Porra, aí quebra, né, mano Yeah Não vou pegar, não vou pegar, não E esse de droga aqui, mano De droga O de droga Aí já é transportado de droga Aí o negócio é tão legal Mas é emprego legal, mano? Aí eu já não sei Eu nunca trabalho ali Acho que é droga Quando eles botam, acho que é remédio, mano Deve ser carro lá da empresa também, né, velho É, fique bem, né Vou pegar aqui pra ver como é que é a bagalha, tá ligado? Boa, cara Tô te esperando aqui, mano É nóis, é nóis, mano Ô, mas você tá indo pra onde, tio? Mano, eu quero emprego, na verdade, velho Tinha um maluco aqui querendo dar o barco na moto Vai lá, mano Mas você tem que ir lá dentro lá e pegar o emprego que você quer, velho Você pegou já Bele, cara Mano, se a gente só começa com 200 pontos, velho Ô, quanto que é um carro? Não, você tem caro? É um pouquinho caro, mano Vai lá dentro lá e pega o trampo lá Lá é a agência, lá atrás, mano Bele, cara Eu vou lá, vou lá Falou, mano Falou, mano Falou, mano Falou Eu fui trouxa agora, né Podia esperar o cara pra gente boa, pá Não roubou a moto Mas, né Se você tiver vendo esse vídeo aí, um salve pra você, mano Ai, carai O mouse tá rápido aqui Vambora lá, mano Hum Já tomei aquela multa ali De boa Carai, onde é que eu tenho que ir, mano Nossa, é lá do outro lado, velho Vou ter que atravessar aqui, ó Vou deixar uma mini mapa aqui só pra poder atravessar a ponte ali, velho Não tem erro, né, mano Só tem ele aqui Eu venho e viro à esquerda, tá Boa noite, boa noite Ixi, rapaz, a polícia tá ali, mano Ih, carai O que a polícia tá vindo atrás? Vamos ver Boa noite Boa noite, seu policial Eu não tô entendendo o radinho do senhor aí Queimando pneu aí, mano Respeita Eu sei que é o senhor, mas o senhor não fala, senhor Tá achando que é alguém que eu conheço aqui Ah, pode crer, pode crer, pode crer, mano Eu achei que era outra pessoa aqui que joga aqui Que fica aqui também, mano Na cidade Demorou, mano Eu vou ali fazer um trampo ali e já volto aí, velho Valeu, valeu Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui Eu tenho que virar Eu tenho que virar à esquerda, mano Tem que subir aqui Vamos ver essa parada de droga aqui como é que é, mano Eu tô achando que é legalizada, tá ligado Eu vou nessa intenção Agora Agora eu vou ter que virar aqui nessa ruazinha Ah, de novo, mano Eu vou entrar nessa ruazinha aqui, de boa Mano, rapaz, nessas crocas aqui não pode ser legalizada essa droga, velho Meu pai do céu Que que eu tô me enfiando aqui Que que eu tô me enfiando aqui Acho que eu tô ligado onde que é isso aqui Há muito tempo atrás eu já joguei isso aqui Acho que isso aqui é lá perto de um... Não, não sei, não sei, não faço ideia Tinha um sistema antes que os caras ficavam plantando, colhendo as paradas, tá ligado Eu acho que era aqui pra cima, cara, que os caras faziam isso Ó, uma motinha Ah, de novo, mano Daqui a pouco eu tenho que tirar a carteira de novo, olha lá Quatro pontos de 21, mano É, não tem erro mais não, mano É só seguir isso aqui, GG Ixi, é os caras ali, mano Ih, será que a gente ganha Kombi pra transportar ou tem que ter uma Kombi, mano? Não, acho que a gente ganha Kombi, mano Só tem uns caras de Kombi aí, mano Aê, mano Ô, irmão, volta aqui, volta aqui Ih, vai dar merda Vai dar merda Ô, cara, onde que eu tenho que pegar as drogas pra pegar? Ô, mano, você tem que olhar no seu mapa aí, ó Só olhar no mapa, é lá que entrega, mano Mas não tá, não vem vermelho o ícone pra mim, cara Engraçado Segue aquele cara ali, ó Segue aquele cara ali, GG, mano Ah, beleza, o primeiro Como que eu faço pra entregar as rotas do... Eu também vou me atrapalhar nisso, certeza Eu vou me atrapalhar nisso Eu tenho certeza Vou chegar aqui no local Pei, pá, pai, pu Cadê? Hummm Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo É, vídeo pequenininho Que é na parte da noite, né Que eu tô postando Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, compartilha, valeu, falou e fui! Música 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 Música